Fala pessoal, beleza? Cleitinho, lendas do encarte, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo aqui um canto diferenciado, o canto do selo prata do Curiom. Praia clássico, Moretti, com o Samaritá alteado, ou seja, o Samaritá está mais alto do que o restante do canto, para correção de aves que estão perdendo o Samaritá. Beleza? Abraço! Se gostou, deixa o like e aquele comentário. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau!